Aê caralho, o bagulho é sério, a gente tem polinho, tá ligado? Não tem carro, moleque chato pra caralho, moleque chato pra caralho As piranhas de campos, vem se parar de me treta Meu peru tem super bonde, e vai colar a talbecita As piranhas de campos, vem se parar de me treta Meu peru tem super bonde, e vai colar a talbecita Andeja, andeja, vai caralho, deixa, andeja, pô Vou colar meu peru, e não tô de natalbecita Andeja, andeja, vai caralho, deixa, andeja, pô Vou colar meu peru, e não tô de natalbecita Andeja, andeja, vai, deixa, andeja, pô Eu tô lá no peru, ele tô direto a vencer A saída do baile de campo, o moleque não perturbe Então pega a visão, que tu vai mamar no Uber Vem chupir, vem chupir, vai vem chupir Vem chupir, vem chupir, bota pra mamar no Uber Vem chupir, vem chupir, vem chupir, vem chupir Vem chupir, bota pra mamar no Uber Olha o bagulho é putaria, caralho Quem quer cachorrada, vem naquele pique Vem pra cá mulher safada Olha o bagulho tá doido, já tá cheio de tesão Tô no base chegando na base, não é brincadeira não Vai, então vai abaixar meu short Vai mulher, chupir, tá gostosinho Você mama no Uber, caralho Aquele pique, pega meu pau e chupir, caralho Vai, 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 vai no Uber Pega meu pau e chupir, vai Pega meu pau e chupir, vai Pega meu pau e chupir, bota pra mamar no Uber Vem chupir, bicho vai Vem chupir, vem chupir, vem chupir Vem chupir, bota pra mamar no Uber As piranhas aqui de campos, vem se parar de nutreta No Peru tem super bonde, e vai colorar a dovescita As piranhas aqui de campos, vem se parar de nutreta No Peru tem super bonde, e vai colorar a dovescita A saída do baile de campos, o moleque não perturbe Então pega a visão, que tu vai mamar no Uber Deixa o pé, deixa o pé, vai deixa o pé, deixa o pé, deixa o pé Bota pra babar o Uber, deixa o pé, vai caralho Deixa o pé, deixa o pé, deixa o pé, deixa o pé, deixa o pé Bota pra babar o Uber Olha o bagulho é putaria, caralho Quem quer cachorrada, vem naquele brinque Vem pra cá molhar safada Olha o bagulho tá doido, já tá cheio de tesão Tamo quase chegando na base, não é brincadeira não Vai, então vai abaixar meu short Vai mulher, chupe, tá gostosinho Você mama no Uber, caralho Aquele pique, pega meu pau e chupe, caralho Vai, pega meu pau e chupe, vai Pega meu pau e chupe, vai Pega meu pau e chupe, bota pra babar o Uber Vem chupir, vem chupir Vai, vem chupir, vem chupir Vem chupir, vem chupir Bota pra babar o Uber Vem chupir, vem chupir Vem chupir, vem chupir Vem chupir, vem chupir Vem chupir Vem chupir